Eu vou levar um pedacinho da música Deslize do Fag. Ela é facinha, começa com Sol Maior. Dó Maior, Sol Maior, Lá Menor, Mi Menor, Fá Maior, Dó Maior, Ré Menor. Duas pra baixo, duas pra cima, sobe, desce, desce. Duas pra baixo, duas pra cima, sobe, desce, desce, desce. Duas pra baixo, duas pra cima, sobe, desce, desce, desce. Vamos puxando assim também. Não sei porquê, insisto também te querer. Se você sempre faz de mim o que bem quer Se a teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas e aonde vais Mas eu disfarço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E com o prêmio eu recebo teu abraço Subornando o meu desejo tão antigo Feche os olhos para todo o teu, teus passos Me enganando, só assim somos amigos Por quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Volta a coragem pra tentar Nós somos um crime, só nós dois somos culpados Só nós dois somos culpados Que por quantas vezes me dá raiva de querer Sobe e desce, só nós dois somos culpados Sobe e desce, desce Não sei porquê, insisto, me dá maior, me menor Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Fá maior Se ao teu lado, Ré menor Sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas, Mi menor E aonde vai, Lá menor E aonde vai, Lá menor Mas eu disfarço o meu ciúme Mesmo assim, Fá maior Pois aprendi Ré menor Meu ciúme mesmo assim, mesmo assim Desaprendi que o meu silêncio vale mais É menor É o desejo E desse jeito eu vou trazer você pra mim E com o prêmio Fá maior Eu recebo o seu abraço Subornando, subordando Meus desejos tão antigos Feche os olhos Para não, para todos os seus passos Me enganando Só sinceros são os amigos Me e menor É menor Mg Dó Maior Mg Dó Maior Sol Maior Dó Dó Maior É menor Por quantas vezes Em concordar com tudo que você me faz Pois aprendi que o silêncio vale mais Nós somos um cúmplice Só nós dois somos culpados Em que teu corpo, teu corpo, teu corpo Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por enquanto aconteceu Desde isso Essas músicas eu estou pegando assim, só lendo aqui Eu vou mandar elas caso vocês queiram Eu mando mais simplificado e pego a letra certa Entendeu pessoal, porque eu não estou tendo tempo Mas está certinho aí a nota As notas estão certinhas Mas se vocês quiserem a letra bem simplificada Vocês me pedem que eu terei o maior prazer E simplificar também Aqui botar para ré maior Estou tocando elas só para ver se caso vocês gostarem Aí eu mando elas novamente Valeu galera Com todo prazer Muito obrigado Tchau 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 Tchau